Olá pessoas extraordinárias, está começando mais um streaming aqui do queridíssimo Dark Souls 3, aqui é o seu host, CatLoverMeal, falando aqui diretamente desse mundo maravilhoso que é o mundo da internet. Afinal de contas, eu percebi que a internet veio para ficar, veja só você, vocês não vão entender até eu falar isso, mas quando eu vi que Pokémon GO saiu na internet, eu pensei, pô, agora a internet fica. E aí, muito boa noite meu amigo Bob, muito boa noite, minha esposa Purple, muito boa noite, você querido telespectador que está aqui esperando para me ver apanhar de diversos outros inimigos, de diversas outras pessoas. E eu sou atacado por Yuna, Yuna Sauru está me atacando, esse gatinho aqui maravilhindo, e aí meu filho, tudo bom com você? Você está olhando aqui para o papai? Hein Yuna, isso é porque já chegou, está perto da hora do jantar dele, e aí a gataria fica desesperada. Para quem não sabe, o horário que a gente coloca aqui, na noite, boa noite minha querida Purple, minha Purple Sauru, É, o horário que a gente bota o almoço, né, o jantado dos gatos, na verdade, acaba sendo oito da manhã, oito da noite. Aqui varia muito, né, é, meu amor não precisa nem pegar ele, é só você sacudir aí a ração que o bicho vai sair correndo, precisa pegar ele não. O segredo do gato é fisgar pelo estômago, o bichinho é miserável, né, ele, perdoa ninguém. Aí a Emily também está aqui atenta, está aqui embaixo me encarando, para ver o que vai acontecer, qual vai ser o movimento, o que vai realmente ver, né, as duas perceberam? E aí foi, 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 foi! Ah, que coisa boa, né, gataria com fome depois desse susto que tive, né, com... Então, quando a gente teve com a Emily, no, agora em janeiro, ela teve um problema de, como é que se diz? De apetite, muito forte, né, a gente precisou medicar ela para ela ficar com vontade de comer. E aí, isso refletiu em ela, é, ficar mal, né, ficar mole, porque aquela coisa, né, não come direito, já fica mais molinho também. E aí, eu consegui entender, né, como é que meus pais ficavam quando eu ficava doente e com vontade e sem apetite também, né, é, conseguir compreender ao ser pai de pet. Mas, que é, para quem não sabe, né, aqui, quem ama gatos está on, meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram, todos eles são catlovernilo, porque aqui a gente ama gato, né. Amamos outros animais também, né, porque a gente ama gato que a gente vai deixar de amar outros animais, a gente ama todos os animais. Mas, aquela coisa, né, depois que cria gato, é, a gente entra, não aceita mesmo, e a gente precisa aceitar que a gente está não aceita. Que a gente ama, que a gente quer, que a gente cuida e tudo mais, coisas que, e a gente começa a perceber mais gato também, é, acho uma coisa interessante isso. Num nível sensorial mesmo, em que a gente começa a perceber, poxa, é, parece uma seita, pô, eu tô te falando. Quando, é, quando, quando a gente começa a criar gato, a gente começa a perceber mais gato na rua, é uma coisa interessante isso. É, 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 uma coisa interessante isso, como que, é, a gente vai ter essa percepção sensorial também, né, é, isso é muito interessante, isso é muito bacana também. Então, hoje, é, o que que a gente tem planejado, né, pra quem não sabe, pra quem, é, não viu, na segunda-feira, consegui vencer dois chefes, é, a irmã Frida, que é, a irmã Frida, né, na verdade, é a Frida que se chamou, que chama, que, Frida é como ler, acho que é do alemão, provavelmente, e Frida é a pronúncia, né. Então, na segunda-feira, consegui derrotar a Frida, que é, é, um desafio bem, bem, bem puxado, são três fases de chefes, uma que dá mais porrada do que a outra, mas, assim, quem quiser ver, tá aí no, tá, tá no, tá salvo, né, no, eu até separei a luta dela no, na Twitch, pra quem, se vocês forem, vou até ver isso aqui agora, se vocês forem em vídeos, eu separei um destaque deles, é, justamente, minha luta contra a Frida, tá aí uns quinze minutos de luta, uns, não, foram quase treze minutos de luta, mas aí, tá, tá uma luta bonita, né, uma luta de respeito, que, que, foi bacana, foi bem bacana de acontecer, foi bem bacana de, de assistir, e, aí, por conta disso, agora, depois, e logo depois disso, eu enfrentei também o chefão, o chefe final, que é o, a alma das cinzas, né, Nilo, o que é que você vai fazer hoje? Ah, hoje eu vou enfrentar o que é considerado mais um dos chefes mais, mais difíceis do jogo, ele é considerado mais difícil, inclusive, do que o chefe que eu enfrentei ontem, o chefe final, é, ele é um desafio bem alto na comunidade, tudo mais, ele é uma unanimidade, assim, ó, poxa, esse aqui, realmente, é um dos cinco chefes mais fortes do jogo, acho que, que a gente pode enumerar, dos chefes mais fortes, tem esse, que é o rei sem nome, tem o, tem o, tem o rei sem nome, tem, a Frida, de certa forma, ela também é considerada um dos chefes mais fortes, tem o Midi, que, se eu não tô enganado, é o único dragão do jogo, a gente enfrentou um, 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 um que eu não sei se eu começo hoje, eu vou tentar começar hoje, mas é isso, né, Dark Souls é chefe difícil, é estresse e adrenalina ao mesmo tempo, quando a gente termina, pra quem quiser me ver gritando de felicidade, tá aí, é só procurar os cortes que eu fiz quando eu venci os chefes, né, quem quiser me ver triste, sem vontade de cantar uma bela canção, é só ir assistir as lives que vai me ver chorando também, tá bom? Então, vamos começar essa parte de 12, uma coisa que eu percebi é que sumiu o meu alerta de inscrito, né, deixa eu ver, ele desapareceu, nem o meu alerta de inscrito, é minha meta de seguidores, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, na minha meta de seguidores, meta seguidores, o hacker aqui, vocês escutaram aqui em primeira mão, vamos ver, apareceu, mas apareceu gigante, eu quero pequenininho, aqui no cantinho, né, eu não quero atrapalhar a live de ninguém, aqui, aqui com 59 seguidores, a gente tá fazendo nossa live, né, a gente tem que tá com 59, é, tá enorme, já diminui, é, tá com 59, a próxima meta é ter 70 seguidores, né, vamos ver como é que isso vai se ajustando, é uma coisa que eu tinha, tinha, é, eu percebi na última, na live que fiz na segunda-feira que, pô, sumiu, uma coisa que tava, né, todo dia tava aí, e aí de repente sumiu de uma hora pra outra, acho que foi alguma coisa que eu apertei sem querer, né, nesse processo, tá bom? Bora começar então, nessa, nesse querido mundo de Dark Souls 3. É, é, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu acho que eu vou permanecer, ó, tem um monte de coisa agora pra fazer, mas, eu acho que eu vou permanecer por enquanto, com essa quantidade de, de almas, ah, eu tenho que até ver aqui no pico dos, dos, dos arquidragões, que tem um item pra buscar, que eu esqueci. É um item que teria sido muito bacana no último chefe, que é o item de aumentar minha defesa, mas, ó, tem até um item aqui, que eu não tinha visto também, mas, quem disse que eu percebi? Ah, eu vou pegar a magia, os segredos de estar invisível, vou mudar meu anel, pra, esse anel do, 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 do raio, eu vou precisar pra esse último chefe, mas, eu posso, muito bem, usar o anel do silêncio agora. Ó, um braseiro, bacana. Será que tem mais item aqui? As predas, destruir as pedras, deixar tudo cair, vamos lá. Agora, não tem chefe, exatamente agora, eu vou, vou até dar um tempinho, um item bacana, um pedaço de titanita, eu precisava disso. Mas, eu vou ver se eu consigo, enquanto o pessoal não chega, pra live, eu vou correndo aqui, e pegando as coisas. Ó, o clima já mudou, porque eu toquei o sino. E esse aqui, que tá aqui, ó, é justamente, uma estátua, do, do chefe que eu vou enfrentar. Um braseiro, outro braseiro, um monte de excremento. Poxa, cadê esse anel? Será que ele tá mais pra frente? Vamos ver. Ah, eu diminuí a tela, meu amor? Foi mesmo? Deixa eu mexer aqui. Vixe, não foi a minha intenção. Não, pra mim não tá parecendo que eu diminuí a tela, não. É mesmo? Pra mim, tá parecendo que tá normal. Eu aumentei aqui um pouquinho agora. A meta de seguidores eu realmente tinha deixado pequenininha. Mas, vai me mostrar, tá bom. Pode vir. Tô te esperando. Cadê? Cadê? Não, a gente fica tudo. Mas, acho que é porque o chat tá aberto. Experimenta fechar o chat. Não? Não, parece que pode não. Ah, não? É. Não, mas, eu acho que tá ok. Que é isso mesmo. Acho que é assim mesmo. Tá bom, obrigado. Você é minha companheira. E também é responsável, Tekken. Tá bem, muito bem, muito bem. Vamos procurar esse anel, que é esse anel importante. Que vai aumentar minha defesa pra apanhar menos. Vou perder tanta vida. Vamos ler de alma de soldado sem nome. Vou aqui passar os segredos de estar invisível. Seria legal também, eu tá com um anel que aumenta a duração das magias, né? A dele. É esse aqui. Boxa. Um pedaço de titanita. Importante. Outro fragmento de titanita, também importante. Bora lá. Deve ser aqui por cima. Hum, acho que ela é um item. Um monte de excremento. Ai, caramba. Deixa eu ver. Por aqui eu não vi. Da outra vez. Isso aqui eu lembro. Eu não tinha visto por aqui. Tchau, moço. Outro pedaço de titanita. Ai, caramba, moço. Não. Meio bruto. Ó, tem um item aqui. Dardo de raio. Aqui era um pedido de pessoal, tá? Aqui desce. Por onde eu vim, né? Foi. Nada, nada, nada de encontrar esse anel. Esse é o cara mais perigoso. Por aqui. O cara tem uma Fusarigama. E nada de encontrar. Poxa. Chateado, velho. Será que tem uma Fusarigama aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Consegui. Se eu conseguir matar a Frida, consegui. Consegui, Bob. Consegui matar a Frida. Ali tem um item. Será que tem outro ali? Consegui sim. Ela foi difícil pra caramba, cara. Eu vou te dizer. Mas, no final, com muita paciência, eu levei quase três minutos lutando contra ela. Titanita cintilante. Nada do anel. Eu vou ter que procurar esse anel depois, então. E aí, Barroso Games. Que agora é Black Flag, né? E aí, como é que você tá? Conta aí pra mim dessa história de Black Flag. Quando foi que aconteceu essa mudança. Eita, quase que eu caio. Mas aqui é pra voltar pro início? Mais ou menos. Quando foi que aconteceu essa mudança aí de mudar pra Black Flag? Hum, aqui já é o início da fase. Cara, eu tô bem também. Tava aqui procurando um anel que aumenta a defesa. Mas eu não encontrei ele. Depois eu vou procurar, com calma. Pesquisa na internet e tudo mais. Tô bem, tô bem. Tudo jóia comigo. Tô aqui hoje pra enfrentar o rei sem nome. Na verdade, Black Flag já era o nome dele. Quase que eu morro de novo com TDAH. Já era o nome desde o início. Eu aproveitei a conta que eu tinha antes na Twitch. Não entendi. O Black Flag é por conta do Assassin's Creed? Black Flag? Por causa disso? Aqui, não. Vou aqui pro grande campanário. Que é pra eu levar uma surra. O que eu vou te dizer. Se for por conta do jogo, do Black Flag? Ou do Assassin's Creed? Esse Assassin's Creed é bom. Foi o Assassin's Creed que eu mais joguei. Que eu mais curti também. Que mais me diverti. Hum, o Assassin's Creed do Caçador de Dragões. Passa maravilha. Ok, procurando com calma. O Arragatinho. Esse lugar meio que me lembra... Sekiro. Sekirão da massa. O Shadow's Eye to Ice também da Frost of Churn. Inclusive, senti uma saudade doida dele. Jogar ele hoje. Que eu tava vendo um... Uma matéria sobre o jogo. E aí eu batei uma saudade. Joguinho bom. Última fogueira que eu visei. Ok. Então vamos ajustar as magias. Parar essa luta. Que na verdade... O que que eu vou fazer? Eu só vou tirar o... Essa magia aqui do corpo oculto. Porque... Afinal de contas, o rei sem nome... Né? Vai me ver. Eu tô lutando como chefe. Eu vou deixar essas duas aqui pra distância. Pra quando a coisa apertar. Black Flag veio de um bando do Red Dead Online. Que eu era dono. Junto com mais dois brothers. Onde tacávamos o terror. E a gente se considerava os piratas do Velho Oeste. Éramos odiados. E por fim... Resolvemos cada um ir pra um canto. E desfizemos o bando. Aí com homenagem a tudo que rolou. Decidi colocar o nome do meu canal de Black Flag. Massa. É assim. Esse nome era pra dar o bando. Que veio do Assassin's Creed Black Flag. Melhor é o game da fraqueia. Eu também concordo. Porque... É o único... Assim, pelo menos foi o primeiro jogo que eu joguei. Na minha vida. Que tinha... Musiquinha. Você ia velejar com seus amiguinhos. E tinha musiquinha pra tocar. Muito bom. Ah sim. Tem que trocar esse anel. Não dá pra enfrentar o rei sem nome com esse anel. Hum... Eu vou botar esse aqui. Pra aumentar a minha defesa. Tem o tatuagem do símbolo do... Ah, é mesmo? Qual a diferença do... Da... Da... Do símbolo do Assassin's Creed Black Flag. Pra dos outros. Eu realmente não lembro. Tem muito tempo que eu joguei. Ah, Purple também jogou? Ah, que massa, Purple. Que bom. As músicas desse jogo são simplesmente fantásticas. Ah, eu também adoro. Né? Que são as... Chants, né? Que são as canções de marinheiro. É muito gostoso de... De tá jogando. Aí, como... São viagens longas, né? Pra chegar no lugar. É... O jogo, ele faz isso. Ah, é mesmo, amor. Você jogou no Xbox. Foi mesmo. E esse... Esse jogo do Xbox... Eu peguei foi justamente porque tava de graça. Simplesmente. Qual é? São... Como... Como... Assim como o Dark Souls. Ele ficou de graça no... No... Da Epic, né? Ou da Epic, não. No... No Xbox Live. Xbox Gold, na verdade. E aí, ele ficou de graça. E... Eu precisei... Acabei jogando. Por causa disso. E aí, seu vacilão. Ai, caramba. Ai. Começou. Errou. Não. Não sabia que você só tava fogo. Calma, moço. Caramba. Caramba. Ai, caramba, pegou de novo Toma Toma, pássaro Toma Toma mais um É muita pressão, gente, é muita pressão É muita pressão Que esse bicho bota Ah, não, ah, ah, acertei Mais um Mais um Toma Extraído Olha o homem ali, pô Esqueci de te falar do fogo, kkkk É de tarde do que nunca Vamos lá Agora é que a brincadeira começa Não, pô, é brincadeira Não quero brincar mais não Foi mal aí Você querer, brother A gente pode ser amigo? Ai, caramba Vou morrer É brincadeira, pô Ai Ai, caramba Ai 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 Não Gucci, Gucci Toma Toma Lança de arma na cara Foi sem querer Ai Toma um Gucci Bater E Sai E sai correndo Ai Caramba Não Poxa, era a minha chance De bater nele Toma outro Ai Não Moço Foi sem querer Rapaz Não Ufa Não Ainda bem que não me aconçou Ai Caramba Ai É raiva Ai, raiva Foi sem querer, moço Deixa eu soltar aqui uma magia Não Não pode A gente pode ser amigo Não Não Morri Poxa Que coisa boba Poxa, velho Até que Eu não fui tão horrível Quanto eu tava achando que ia ser Que bom Fico feliz Faleci Poxa Faleci Oh Que bom Que dá pra pegar minhas unhas aqui Que bom Que bom do bom Acho que eu vou botar Tô sem o anel da defesa O que que eu posso fazer Gente Acho que esse do olho direito do pontífice Que aumenta o ataque Acho que é uma boa Tava indo tão bem Tava indo tão bem, né, Bob Eu também achei que ia Ia conseguir de primeira Mas O mundo tá aí pra Pra me safadear É isso que acontece Ele tá aí só pra isso Bora Ressuscitou seu praço, né Seu passaro Ih, moral Ah, não Morri Poxa, já gastei o primeiro Não O moço Rapaz, eu sou Eu sou doido Porque eu pulo Bem em cima Do Fogo do bicho Rapaz, ele tá É porque eu tô longe, é? Ah, ele fica spawnando Deve ser Ai, pulei antes Errou Ai Essa doeu Poxa Não, moço Todo dia é isso Já tô com 10 Tô gelando muito mal Agora Ai Ah é, já fui Tava bem demais Na primeira Morri na segunda Muito triste Muito triste Não cheguei Não cheguei nem na segunda Fase, gente Que coisa Acho que eu vou ficar com aqueles anéis mesmo De aumentar o ataque E aumentar a defesa Quando meu life estiver cheio Acho que é melhor Cadê? Aqui Pronto Porque aí Aumentando isso Eu já Consigo Jogar de boa Também E aí Eu também tô Com esses itens aqui Acho que eu vou fazer o seguinte Acho que eu vou deixar A folhinha De Feche de pinho dourada Né Pra quando for Bater No 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 passado Vai? Já vai começar assim? Que passado Miserável Ai caramba Ai caramba Passar filho da mãe Errei de novo Não Tomei na cara Ai caramba Quase Cadê? Cadê? Cadê você? Agora passaram Errei Será que Um foi? Rapaz Que bom Ai caramba Queria Queria Pocar uma Brasa Mas eu não tenho Brasa Tem que Tomar Ai Ai caramba Não foi dessa vez Mas você Bob Bob está falando Mas você não fica com PV máximo o tempo todo Na maioria da luta Não É realmente Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte Então Eu tenho esse anel Que aumenta o ataque Enquanto eu continuo atacando Pode ser uma boa Eu vou mudar Para esse aqui da estamina Que me dá mais estamina E eu vou Trocar aqui Esse E aqui eu vou colocar uma brasa Que aí Qualquer coisa Eu poco uma brasa Vamos lá Vamos ver se agora vai Quanto é que está dando De dano Essa minha lança de alma Nesse dragão Errei todos Tchau Tchau E bate muito pouco Olha você É, foi a tempo 335 Ai, na cara não Ai, caramba Não sabia que você faz isso não Ai, caramba Parece conversa de churrasqueiro Pô, tô com uma brasa Pois é Bob, a brasa faz o seguinte Ela Porque assim Meu personagem É A raça Seria considerada a raça desse personagem É Um cinério Né É uma criatura que é feita de cinza Então quando eu tô com uma brasa Eu faço É Meu Eu me torno aceso E quando a gente se torna aceso A gente ganha mais life A vida da gente Aumenta em 20% Mas só pode ser usado uma vez Durante a luta Ou, né Uma vez enquanto estiver vivo Não pode ser mais que isso Acho que eu vou botar o anel Que protege contra fogo Por enquanto Né Quando mudar de Contra o cara Ai, eu troco de novo Mas assim Eu não tô querendo Usar a brasa Na primeira fase Acho que não vale muito a pena Oh, rapaz O problema de ter arma curta é essa Ai, não 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 Ai, caramba Poxa Minha arma é curta E eu nem posso trocá-la Agora Porque Eu acho que simplesmente Não tem uma arma melhor Nesse momento Se bem que eu podia usar Claymore Eu tô com a Claymore? Não Não tô Delícia Se eu tivesse Uma espada grande Já soa mais cinco Ah, é mesmo Eu tenho, rapaz Mas ela Ela é por titanita comum Eu podia usá-la Contra essa luta Poderia ser bom Mas ela vai causar Pouco dano aqui Hum Eu acho que não vai dar não Eu queria Alguma arma Que pudesse fazer O golpe de cima pra baixo Que seria esse aqui, ó Ai, infelizmente Não tem um Bora lá Rapaz, tomei o golpe todo Não Pegou Que miserável Não Errei de novo Ai, caramba Pegou Toma mais uma Pelo visto Não dá Pra desviar Desse golpe Completamente Bora lá Ah, caramba Bora Rida Tempestade Mais uma Foi Nelinho Quando ele der Esse golpe de raio Que é tipo Uma machadada Desvia pra baixo Do pássaro É É o jeito Ó lá A gente pode ser amigo? Ai Ai Ai, caramba Ai Toma! Agora eu pô com a brasa. Ai, caramba! Ainda bem que tava cheio, moleque. Ai, eu tinha que rolar. Não! Poxa, rei sem nome. Não! Não! Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai! Ah, pegou. Ai, não! Toma outra! Fui, gente! Finalmente! Oh, rapaz! Nem levei 15 horas. Tá bem. Tava preocupado. E agora voltou tudo normal. Maravilha! Ali era onde eu tava? Deixa eu até... Botar a minha magia de... Segredo de ficar invisível. Tá aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Onde é que é isso aqui? Hmm. É essa parte que tava oculta. Entendi. Mas também não sobe pra nenhum lugar. O negócio é seguir em frente. Bora lá. Tem um item aqui. Placa de titanita. Muito bom. Que bom do bom! Placa é importante pra botar a arma no máximo. Sem ela a gente não consegue. Será que tem por aqui? Quero meu loot. Quero meu loot. Acho que o loot tá ali embaixo. Lança do matador de dragões. Maravilha. E aqui eu voltei... Pro início. Ai, caramba! Sai, moço. Ó, o loot aqui. É a armadura do... Ah, é a armadura do Ornstein. Toma na cara. Toma na cara. E aí... Ah, é a armadura do Ornstein. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vai me deixar ficar sem meu guti-gut. Bora lá. Acho que eu vou... Eu tô precisando de quantas almas aqui pra... Acho que eu vou pegar umas... 108 mil almas. Tá zoando. Eita, pegou. Eita. Peguei, Black Flag. Peguei. Agora eu tô gradando. Agora eu tô tentando ver... Se eu consigo... Ai, caramba! Morre, moça. Tô vendo se eu consigo... Algumas almas pra conseguir passar de nível. Tchau, moço. Poxa! Jateado com você. Tchau, tchau. Já, já. Já não. Tchau Gente Ô rapaz Você não conseguiu me ver matando, né? Que pena Assine, você não perdeu muito não Foi do jeito que deveria ser Esperei tanto por essa luta e não consegui ver Depois eu te mando o link do... Quando eu fiz o corte Tá de bolsa Quando eu fiz o corte eu mando pra você o link Ah, foi bonito Assim Acho que o pessoal morre muito nele porque vai com um nível muito baixo Pelo menos eu senti Acho que como eu tô num nível bacana agora Eu consegui... Aí conseguiu ser legal Deixa eu passar de nível agora E o que é que tem pra fazer agora, gente? Hum Começar a DLC Lembre Começar a DLC Deixa eu ver aqui Aquele vídeo que... Que mandou... Que você mandou... Ajudou Ajudou bastante Ah, deixa eu ver essas cinzas do caçador de dragões O que que ela fala Cinzas umbrais do guerreiro derrotado que escolheu o caminho dos dragões ancestrais Com isso a serva do santuário preparará novos itens O que quer que seja Certamente concederá força aos guerreiros mais inexoráveis Deixa eu ver o que é que vende Ah, rapaz, olha Isso aqui é bom Isso aqui é uma de titanita E uma placa de titanita Isso é bom Sim, a armadura do Ornstein, né? Eu vou colocar aqui Pra ver Próximo nível eu preciso de... Pouco mais de sete mil almas Sete mil ou alguma coisinha Armadura do Ornstein Bora lá Cadê? Aqui é a máscara de aristocrata Aqui É a do matador de dragões Cadê? Aqui Armadura do matador de dragões Cavaleiro da catedral Catarina Uvas negras Aqui, manópolas do matador de dragões E as pernas Do matador de dragões Muito bacaninha E nem tô... Fat rolling Acho que eu vou ficar com ela Por enquanto Ela é pesada Tô percebendo Mas vamos lá Agora Vamos começar as ruínas Agora É que vai ser um desafio Bem puxado É, eu consegui usar de boa Porque... Ah, rapaz Eu não passei de nível Faltei um nível Pra passar Assim Ela tá Ela tá tranquila Aqui Porque Eu Porque eu não uso escudo Porque Eu não uso Eu não uso escudo Eu não uso Como é que se diz? Não faço uso De escudo Não faço uso Eu tô usando Stiff Né? No lugar E tô Com espada Que é leve Também Então Não chego em 70% Que é quando Começa Fazer o O rolamento Pesado Só assim Se arrisque Bora lá Isso aqui É O jogo Me ensinando Que eu posso Subir Ou melhor Pular Em alguns pontos Deixa eu me livrar De você Ai, caramba Ninguém quer mais amizade Rapaz Ninguém quer mais ser amigo De ninguém É do bicuda mesmo Ai, vou morrer Vou morrer Morri Ninguém quer minha amizade O mundo é assim Agora É, rapaz Muito mal Pessoal, vocês viram O negócio de monarca? Do flow Quem tá por dentro Aí da paradinha Mas eu vou matar aquele ali Que aquele ali Tá me parecendo Que é Invocador Invocador A gente tem que ter mais cuidado Ih, minha Meu negócio Não tá durando muito tempo Cadê? O Popo disse que devia estar preso O monarca Parece que ele vai ser investigado Parece que O inimigo aqui Parece que vai ter Investigação contra ele O que é? É, é? O que é isso? Onde é? Vem discurso de ódio à torta e direito. Pois é. Bob, o que é que você viu? Você disse que viu por alto. Conta aí. O que é que você viu por alto? A d'água de agamarinha. O que é que você viu por alto é que você viu por alto. E por aqui eu peguei tudo que eu tinha que pegar. Só aquilo que foi discutido no grupo mesmo, né? Sim. Cara, assim, uma coisa que me incomodou... Não tive muito tempo de olhar face e insta. Uma coisa que me incomodou... Olha, todo você é... É um homem trabalhador, rapaz. Uma coisa que me incomodou foi como que... Que... Quando se tratava de... Quando houveram, né? Algumas opiniões... Racistas. Ou que fosse considerado racista, né? Aquela coisa. Quando a gente tá falando do direito brasileiro... Ai, caramba! Rapaz, esses bichos batem forte demais. Não, moço! Caraca, tô com um pontinho de vida. Rapaz, o cara... Soltou um... Um Xamã King pra cima de mim, rapaz. Será que ele desapareceu? Não! O cara soltou um Radu... Uma criatura vai pra cima de mim? Pois é, é aquela coisa, né? É... Que a gente vê... Como... Várias opiniões da... Da extrema direita, elas acabam... Elas acabam sendo... Elas vão sendo naturalizadas, né? Até chegar num limite. Então, o limite... Que a gente descobriu hoje foi... Esse barulho não é bom e muito bom, não. Pra ficar invisível... Se arrisque. Ok, né? Fazer o quê? Atenção divina. Moura de raio. Ficar bem ali de novo. Por ali? Não, acho que não. Acho que por aqui. Bob mandou um rapaz. Vamos ver. Ai, não! Bob mandou um rapaz. Deve estar digitando. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Não, não tem um item. Oh, não! Da proteção do aço, mais três. Agora a gente está conversando. Estava procurando o zero. Mais zero dele. E aqui a gente tem uns inimigos. Uns inimigos bufados ainda por cima. Ai, caraca! É, não deu não. Faleci rapidinho. Os caras... Ah, rapaz. Ele parece aqueles cavaleiros de Lothric, mas com uns guards saindo deles. E aí tem outro lá atrás. Acho que eu precisar de mais estos de magia. Aqui. Né? É... Assim. A gente vê... Né? Isso do monarque. De como acabam sendo naturalizadas algumas posições de extrema direita. Como conseguir se passar por opinião. Né? Mas... Como eu estava falando. Uma coisa que me incomodou foi... Como quando ele teve... Teve diversas opiniões racistas. Elas não tiveram o mesmo peso... De agora. Foi um. Ah, cara. Não bate. Esqueci como você é chato. Toma. Não quero brincar com você não. Iiiiihá! Morre! É, não deu não. Toma uma porradinha de leve. Então, assim. Quando o monarque, ele teve... É... Posicionamentos que... A gente poderia virar assim. Rapaz. Esse é um tipo de pensamento. Sem querer tomar processo. Mas... Esse é um tipo de pensamento que pode ser interpretado como... Um pensamento racista. Que é como a mídia geralmente fala. Ah, pode ser interpretado como... Mas que são... Hum, bacana. Sweet! Deixa eu pegar... Esse bicho aqui. Caramba! Foi! Tem que ter cintilante. E o anjo ali morreu. Bacana! Deve ter alguma fogueira aqui por perto. Que já tá bem distante. Hum, aqui. Uma chart cut. Eu queria que tivesse alguma coisa assim. Oh! Acho que é NPC aqui. Oh! Olha você! Você tem sua cabeça encolada, correto? Fantástico! Para encontrar uma espécie de espírito sobre esse God's Forsaken Crag. Eu tenho um sentimento que vamos fazer um equipe maravilhoso. Oh! Você vai ver. Você vai ver. Oh! Em toda a honra, tem algo que eu devo dizer. Eu... Um... 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 Não esteja morto comigo. Vamos lá. O que mais posso dizer? Eu sou um maluco, por Deus do céu. Então, vamos lá. Da população judaica, o nazismo é uma coisa que é extremamente levada a sério. Como tem que ser levada a sério mesmo? Por esse povo. Caraca! Eu não sei o que foi o que aconteceu, mas eu fiquei com medo. Aqui. Vamos pegar uma moeda enferrujada. Pois é, e como é vista como branca, né, porpo? E aí, isso... Tem uns barulhos aqui. E aí, isso... Acaba... Pegando de uma forma bem negativa. Um pedaço de titanita. Mas, assim... Me impressiona... Depois do que ele disse... Sobre... Rapaz, não para de... Não para, não. Deixa eu tomar o Gucci. Que eu vou tomar uma porrada agora. É... Isso que... Foi dito, né? Ou... Tudo que já foi dito. Que ele já falou. Sobre... A população negra. É incrível como... Ainda tem... Empresa... Que achava ok... De patrocina-lo. Eu acho que esses caras aqui não querem parar de aparecer, não. Eu tô ganhando nível. Eu tô ganhando alma com eles. Eu tô ganhando alma com eles. Não é como tava acontecendo com... Ai, caraca! Quase morro agora. Não é como tava acontecendo com... Os... Esqueletos que... Viam... E ai eu não ganhava alma. Não, eu tô ganhando alma com eles. Mas eles não param de aparecer. Acho que eu vou ter que... Deixa eu tentar passar invisível. Vamos lá. O cajado longo soturno. É... Vou embora, viu gente? Tchau. Foi massa. Mas vocês estão... Não param de aparecer. Então eu acho que vocês não me querem aqui. Ah, rapaz. Olha onde é que tava. Pois é. Visto na nossa cultura como branca, né? Se arrisque. Sim, se arrisque, mas eu quero uma fogueira também, né? Fera. Né, Gael? Eu quero uma fogueira, cara. Já vim até aqui. Tem que... Voltar isso aqui tudo de novo. Aí você me complica, cara. Deixa eu ir ali por cima pra ver se ali em cima tem uma fogueira. Não tô querendo muito a fogueira. Ai. Doeu. Esse barulho aqui não foi bom. Caraca. Ai, não. Cai lá embaixo. Caramba. Aqui tem um monte daqueles peregrinos, né? Eita zurra. Não, 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 gente. Não, gente. Eu vou passar invisível. Ninguém me viu, tá? A gente pode ser amigo ainda. Eu vou nessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não vai ficar nada. shelter. Que isso aqui, se arrisque, você não morrerá. Ok. É, não morri. Ainda. Mas velho, precisam de uma fogueira. Olha como eu tô, meu estado. 8 nostos. Sem magia, esto de magia no caso. Deixando de uma judia ali. Ah, ali minha fogueira. Agora, tudo bem. Agora tudo certo Sim, aí eu soube agora de noite Que ele também vai sair do A parte dele vai ser comprada Do Flow Que ele é sócio Uma das coisas que ele tava discutindo ontem Que ele vai sair do Deixar de ser apresentador Assim, deixar de ser apresentador é Valeu, é aquela coisa, né É uma coisa É que nem Dar as suas devidas proporções, mas Ah, se Silvio Santos decidisse Parar de De Decidir se parar de De apresentar Os programas que ele Apresenta Ele continua sendo dono do Do SBT e continua ganhando Com isso também Aí, hoje Eu vi a notícia de que A parte dele vai ser comprada E ele não vai mais lucrar com isso Eita zorra Um anjo Quando Sua paquera diz que você parece Um anjo E É que eu vou perguntar O que você quer dizer com isso Eu tenho que encontrar Ó, tá morrendo bicho aqui E eu tô gostando Eu tenho que encontrar O A criatura Que corresponde a esse anjo Será que tá aqui? Não Aqui tem Um outro bichinho Ai caramba Caiu Pra gente piramante do deserto Acho que eu vou botar Não, vou botar Essa Essa coisa Acá Tô querendo ver um caminho Que difícil Eita zorra Chegou perto Será que ficando invisível Me vê? Consegue me ver Eu vi umas crianças Correndo pra cá Ó, as crianças aqui Ó Sai, criança Braseiro Capo de escravo Será que é por aqui? Ai caramba Não Não, não Ai caramba Não É invisível Eu gostei desse brilho não Vou só aumentar Uma coisa estranha Rapaz Esse lugar Tem um Tem um Um sound effects Assim É assustador Essa área aqui É Se não me engano Uma área de Dark Souls 2 Ou Ao que Remeta a isso Né Ao que Remeta ao Dark Souls 2 Que é a fase do veneno Todo jogo tem que ter uma fase do veneno Usar o anel de veneno Aumentar minha resistência Não funcionou Tem um Um bichão ali Não foi muito com a minha cara Eita Ainda tem Efeito de De coisa Se eu ficar Muito preparado Acho que eu vou catar esses itens Depois que eu matar aquele anjo Eu vi criança caindo E criança Bora tomar o backstab Sentiu Ouvi uma fungada aqui Muito Violenta Por causa do regresso Deixa eu até tomar um Um Anti-veneno Porque se eu conseguir Sobreviver Uma porrada Desse anjo E morrer Por causa do veneno É muita É muita Safadagem Vou ficar triste Ah não Não Sai moço Vou ficar invisível Vou cair na sua não Moço Eita Vendo aqui rápido O cara me vê ainda Não acredito não É Não adiantou nada Tomar o item Aí Cheguei aqui antes Que armadura Bonita Vamos lá Dá pra ficar De corpo oculto Mais uma vez Mas eu Acho que preciso Vim pra cá Agora Isso É por aqui Tem umas fungadas Aqui no Dark Souls 3 Que eu vou te dizer Parece que tá no meu cangote Monstro no cangote Não é legal Uma envenenada É Criança Ou a envenenada Ou é das trevas Condando Dark Ah não Não, não, não Criança E uma moça Com Uma luva De piromancia Isso aí Eu não quero não Não quero não Ai caramba Eu acho que só pensa Deixa eu ver O que eu posso trocar aqui Tem uns passinhos vindo Deixa eu trocar aqui O item que eu posso usar Caraca O moço A moça veio até mim Caramba Eita Moleta Com um chicote forte Caiu lá embaixo Morreu? Me diga que morreu Morre moça Não venha não É, tá vindo Acho que tá envenenado Bom Vou correndo Quero nem saber Não ia vencer mesmo Magia tá acabando Não tem o IT aqui E nada Do corpo do monstro Do anjo Nada, nada, nada Deixa eu ver se a moça Voltou Se ela voltou Ou se ela morreu Sentiu Sentiu uma fugada Preocupante Mas a moça Aparentemente sumiu Bom assim Será que ela tá voltando Será que ela tá voltando? Agora que não Vou me embora Deixa eu ver se Pode tá aqui por cima Esse corpo Uma possibilidade De tá aqui por cima Eu tô perdido Com essa fugada Sinistra Me desconcentra Me desconcentra Desconcentra Fica muito legal pra mim Bora lá Não dá pra ver Se tá aqui Eita Ai não Sai, sai, sai Sai, raio laser Deixa eu ficar oculto Uma ungute Sai, corre Com 100 mil almas É bom Eu Usar o anel do sacrifício Né, gente? Se eu morrer Não perco minhas almas Faz nada Do corpo desse bicho Menção divina A moça tá ali Eita, tem outro Tem dois, rapaz Deixa eu ficar visível De novo Outra mensagem Do Gael É Se arrisca Você não morrerá Legal Mas eu tenho que Encontrar o cara também Aqui só ficar fugindo Também não é legal Será que tem alguém ali? Mas eu vou embora Bora, vou embora Vou descer Vou descer Vou descer Ó Outra fogueira Mas ali Se não tô enganado É uma fogueira de chef Aqui é uma fogueira de chef Tá com muita cara Vou fazer o seguinte Voltar pra Pro Santuário do Ano do Fogo Opa As minhas duas Acho que dá pra subir Uns dois níveis aqui Depois eu retorno pra Tentar chegar naquele lugar Ashen Para a length Muito bem Então Tentar Fica faltando 60 mil almas Ashen Um Para 60 mil Acho que uns 16 Não é isso Acho que mais um Ashen Um Ashen Para a length Muito bem Então Sim Ela pega mais um Frasco de gesto de magia Talvez dois Acho que eu vou depender bastante De magia agora Vou passar essa parte Vou atrasar uma São duas São mais três Bora lá Designar frasco de gesto Não Três barra dois Bora lá Muínas do Pigorita e Russo Vou mudar também Esse anel Para um anel Que Corta a veneno Que aumenta A minha resistência Essa é uma pessoa É uma pessoa É o Olepio Olepio Oh Eu conheço quem você é Great to see you still in one piece Kahn I can see why they call this The Dreg Heap at the world's end Mangled remnants from every age And every land It actually sort of lends credence To the old rumors That the ring city Rest below it all Parece a armadura do Do chefe de Sekiro Mas pequena I didn't have any use for it You see So Sorry I left the whole package behind If I get the chance I could go fetch it for you But if that's too long to wait Go nab it for yourself I know who you are A righteous warrior Yes With a solemn duty to boot Well grab that treasure That's as good a duty as any So Passed here You'll find the remains of a giant earth and tower Half submerged in a poisonous swamp Certo Not a very nice place to visit Only if I get the chance I'm well gratified Ok Vamos lá pegar então Cadê o anjo? Alguém morreu Deixa eu passar correndo Ali Ele foi hoje eu vi Revisível Sai correndo Ok 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 Ai, caramba! Bicho, misericórdia. Bom, será que dá pra pegar isso aí correndo? Bora lá. Acho que com esse anel dá. Peguei uma saia. Resíduo de novo. Toda a paciência esse local. Acho que é essa magia de... Eita, poxa. Envenenado. Passar correndo. Vamos ver se eu consigo passar. Criancinha aqui. Bora, criança. Morre. Foi. Essa frase pegou mal. Parece aquele grupo do... Como é que eu não vi? Que o pessoal fala que... Ah, esse aqui é um grupo de The Sims. É realmente... Tem umas coisas escrabrosas nesse grupo. Mas quem quiser se divertir um pouquinho é uma boa. Por que vim da outra vez? Acho que é por aqui por fora. Tá bem que o pessoal tava de costas pra mim. Que o Lepp falou. Hum... Acho que era por aqui que ele tava falando. Que o Lepp falou. Vamos ver se eu consigo passar rápido. Consegui? Uma placa de titanita. Uma boa. Bom presente. Bom prêmio. Deve ser aqui que estava falando. Vou passar aqui de novo. Deve ser beledade. Acho que vou ter que subir por aqui. Dessa vez. Por aqui eu não subi não. Acho que foi pela outra... Foi. Pelo outro lado. As criancinhas que eram no mínimo. Um. Não do favor. Mais três. Esse é bom. Esse é um bom não. Um pedaço de titanita. Não. Precisa não moço. Ó. Tem mais ita aqui. Um pedaço de titanita. Um pedaço de titanita. Um pedaço de titanita. Um pedaço de titanita. Foi isso Ai Que susto, menino Essas crianças Tudo armado hoje em dia Preocupante Essa pra cá Aqui Há um aqui Menos um Qual foi? Foi o que estava aqui mais perto Beleza Menos um anjo Ó, ganhou um S também Ótimo Você parece um anjo Só que não tem asa Ai meu Deus, quando a asa estiver Vacila em casa Você parece um anjo Só que não tem asa Ai, ai, ai Será que dá pra subir? Hum, não Deve ser Ah não, morri Deve ter Pelo menos Tomado um gole Né Mas agora Com menos um Inimigo Aí fica mais Menos um anjo Já fica mais fácil Deixa eu botar Deixa eu botar essa magia Aqui Pra não dar problema Falta esse anjo Aqui agora Ali ele Será que por aqui eu chego? Hum, aqui eu chego Pega esse item A gente tem um cintilante Calma, jovem Quero saber Onde é que está Seu corpo Esquime de estenita Correr pra não ficar Envenenado Pelo menos Tentar Passar aqui de novo E sair correndo Vai, vai, vai Aê Não fiquei envenenado Bom Daqui a pouquinho Já vou encerrar A live Só enquanto Eu Recupero minhas almas E tento matar Agora o meu objetivo Nesse momento É o de matar Esse anjo Ou acho que está ali Morre, diabo Minhas almas Estão ali Como eu chego nelas Aqui por baixo Já peguei uns itens Tem aquele grandalhão ali Mas vou deixar quieto E E Bora enfrentar Esse povinho aqui Acabou no maje Ótimo Parece que A mulher morreu Deixou essa magia Bacana Melhor assim Outro Ali ó É o mesmo anjo Parece que sim Não estou vendo Nenhum bichinho Lá Meu PC desligou Demorou uns 20 minutos Para reiniciar Porque atualizou Quando religou Te entendo Te entendo Perfeitamente Bob Eu tive o mesmo problema Se eu não me engano Foi hoje Poxa Eu não estou encontrando O corpo desse cara Não moço Cadê o corpo desse cara Tenho certeza Que se eu tivesse online Eu já teria encontrado Que ia ter um monte de De mensagem Dizendo Ah é por aqui Por lá Mas realmente Assim fica difícil Pode ser aqui por baixo Realmente Aqui por baixo Não fui ainda Algo morreu Pode ser do que É só um item Quando esse jogo Foi lançado Ou Quando essa DLC No caso Foi lançada Foi preciso Nerfar O golpe Desse anjo Porque Ele soltava Muito mais Do que ele Solta hoje E que causava Muito mais dano A galera morria E a galera Que Que Com um nível Bem alto meu Com muito mais life Morria Não aceitada Mas cadê Esse Esse negócio Esse hoje Ali eu já passei Eu vou descer de novo Onde eu caio Deveria Deveria estar aqui Por perto Pois é Bom Eu tive esse problema Também Mas sim Você não perdeu muita coisa Não Estão aqui perdido E a gente Estava falando Do monarca Só isso Hum Talvez seja por aqui Hum Rapaz Ali Tomara que não seja Armadilha Né Seria muito Chato Se houvesse um inimigo Forte aqui Por perto Perdeu Facilão Cadê o anjo O anjo faleceu Prazeru É Agora que eu matei o anjo Agora tá de boa Já posso encerrar minha live Fiz o desafio Que precisava Fiz o desafio Necessário Minha missão Foi cumprida Isso aqui Tá indo pra onde Moço Isso aqui é pra descer Algum lugar Eu acho que não Não tá aparecendo Ou será que é só pra Ver o mundo Como ele está Ali que é o chefe Eu acho Pois é Então gente Deixa eu só Voltar pra última Fogueira descansada Em que Vou deixar aqui Registrado Como é que vai ser Na próxima semana Na próxima semana A gente continua Com As lives Certo Vou até fazer aqui O Agachamento Então A gente volta na próxima semana Na segunda-feira Às 8 horas Às 8 horas da noite Para A última A última não Acho que ainda tem mais Mais chefes Tem uns 3 chefes Pelo menos Nessa DLC Não Tem 4 na verdade Tem 4 chefes Nessa DLC Então A ideia é mesmo De tentar fazer o máximo Que puder Se eu tiver muita sorte Eu consigo terminar a DLC Na próxima semana Se eu não conseguir Aí eu acho que Vou levar mais Uns 2 dias Para zerar Essa DLC Tá bom? Então a gente queria muito Agradecer a presença De todo mundo Que tá aqui hoje Foi bem legal Que vocês vieram Foi muito massa mesmo E aí A gente vai agora Né Ficar por aqui Brigadão mesmo Brigadão mesmo Purple Brigadão mesmo Bob Black Flag Também apareceu aí Né Brigadão mesmo Gente Foi bem legal Estar com vocês Viu? E aí agora A gente Só pra lembrar Tô no Twitter Facebook Instagram Todo mundo que vocês me encontram lá E aí Voltamos agora Só Na Só agora Na Na segunda-feira Às 8 horas da noite Tudo certo? Esse horário da segunda-feira Vai mudar no futuro Mas Enquanto não muda Agora em fevereiro A gente ainda vai ter As sessões na segunda-feira Né As lives na segunda-feira Ela vai mudar de dia E aí Eu acho que eu vou Eu vou avisando pelo Twitter Essas mudanças Tá bom? Brigadão gente Um abração pra todo mundo Um bom final de semana Se você quer cortar Um bom final de semana Mesmo assim E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau